Profundidade e amplitude são conceitos que a gente acaba usando em quase todas as partidas E hoje vamos falar um pouco mais sobre eles Tudo bem pessoal? Estou chegando hoje aqui no Update para falar de um assunto um pouco diferente Realmente a gente tem falado muito sobre temas do dia a dia Mas agora vou tentar falar um pouco mais sobre alguns conceitos táticos que a gente usa nas análises Algumas coisas que a gente acaba utilizando em quase todas essas partidas que a gente tem comentado e analisado E mais uma vez, para mostrar que não tem lado certo ou errado Mas antes, eu quero lembrar para vocês que se vocês utilizarem o código FUTRE na 1xbet Vocês tem direito a 500 reais de bônus em aposta E também você pode passar lá no apoia.se barra futre e nos ajudar a ser um colaborador Ser um parceiro nosso no FUTURE CLUB E nos ajudar em breve para lançar o nosso dicionário tático Mas vamos começar a falar um pouco mais sobre esses dois conceitos do vídeo de hoje Amplitude e profundidade Vou começar pela amplitude E a gente vai ver na tela, são algumas possibilidades A amplitude é quando o jogador está no limite das laterais do campo E aí essa amplitude não precisa ser exatamente com os seus laterais Ela pode ser utilizada com os extremos A gente vai ver os dois exemplos na imagem Os times geralmente que gostam de ter bastante amplitude Que jogam bem abertos Eles utilizam isso para abrir o adversário Porque aí o que acontece? Os extremos e os laterais dos adversários Eles também tem que acompanhar Senão os laterais do seu time vão ficar no mano a mano sempre Chegando na linha de fundo com mais facilidade E aí no meio de campo Se geralmente você tem jogadores bastante técnicos Eles podem se aproveitar e se superar contra os seus adversários Mas, como eu disse Não são só os laterais que podem dar essa amplitude Alguns times utilizam laterais jogando por dentro E aí os extremos dão essa amplitude Jogam bem mais abertos Eles jogam para receber a bola no um contra um Vencer os adversários na marcação Mas sempre no limite da lateral E quase chegando inclusive a linha de fundo Mas a amplitude De maneira geral São os jogadores pegando o limite do seu time até as laterais E aí há times que jogam no extremo Jogando com laterais colados na linha de fundo Ou extremos colados na linha de fundo E há equipes que jogam um pouco mais fechados Esquisito, né? Jogadores com laterais mais próximos aos zagueiros Aos volantes Não jogando exatamente por dentro Extremos jogando também um pouco mais por dentro E pouco utilizam as laterais do campo E concentram todos os seus ataques Jogando pelo centro E não jogando pelos lados E aí são times com menos amplitude O que não significa que está certo ou errado Passando para outro tema A gente fala um pouco mais sobre profundidade E esse é um tema bem interessante Porque a gente costuma dizer Quando um time não tem profundidade O que que acontece? Porque a profundidade é o limite ofensivo Mais próximo da linha de fundo E aí a gente costuma dizer Que um time sem profundidade Ele sofre muito contra as marcações adversárias Porque como a gente vai ver na imagem Se o seu time não tem profundidade Os zagueiros ficam cada vez mais próximos A linha de meio campo E assim o seu time não tem espaço para criar Porque o meio fica próximo do ataque Fica todo mundo muito junto Com poucas possibilidades Então as ideias de profundidade Elas servem a partir do limite Do teu 9 ou dos teus atacantes Estarem mais próximos do gol adversário Mais próximos da linha de fundo do adversário Sempre que a defesa adversária Chega mais próxima do seu gol Se defendendo Significa que tu vai ganhando profundidade Significa que tu vai tendo mais espaço Tu pode abrir um espaço de entrelinha Entre a zaga adversária e o meio campo E aí teus jogadores poderiam se aproveitar por ali E aí existem algumas possibilidades O centroavante Ser o cara que vai puxando a defesa adversária Seja ganhando no pivô Ganhando disputas pelo alto Quando o próprio goleiro Dá um balão para frente Dá um lançamento O jogador ganhando essa disputa Cada vez mais próxima a linha de fundo O time vai ganhando profundidade E nos extremos Existe outra possibilidade Não é só com o 9 que tu ganha profundidade Tu pode usar a profundidade A partir dos teus extremos E aí com bola longa Por exemplo, se eu faço um lançamento Nas costas do adversário O meu jogador vai até a profundidade Ele vai chegar longe Ele vai chegar próximo A linha de fundo O meu extrema Mas também o meu extrema pode jogar No limite Chegando sempre na linha de impedimento No limite da linha de impedimento Pegando o exemplo do Liverpool Por exemplo Onde o Firmino não é exatamente um 9 Que dá profundidade Ele recua Porque a profundidade acontece com o Mané E com o Salah A gente vai vendo na imagem Justamente isso que acontece Os jogadores ganham essa profundidade aos poucos Então a gente costuma dizer Quanto mais profundidade o teu time tem E esse é um conceito que é muito importante nas equipes Quanto mais profundidade a tua equipe tem Mais a linha adversária está sofrendo Está mais próxima do seu gol Se o seu time tem menos profundidade Também tem a possibilidade de ter um campo mais aberto Para aproveitar um lançamento longo Para os seus extremos Tu pode fazer o adversário vir Chegar mais próximo ao meio campo E aí tu fazer um lançamento que teu extremo Ele vai ter mais velocidade Que o lateral adversário Que o zagueiro adversário E ele vai chegar mais próximo do gol Mas a profundidade em si É o limite entre É o último homem É onde está o teu último atacante O teu último homem ofensivo Pode ser até um meia Se o teu meia é quem dá a profundidade Mas é o cara que vai levando As linhas adversárias até o gol E vai sofrendo Vai chegando até próximo da linha de fundo É o quanto teu atacante chega nesta zona Tá certo pessoal? Eu espero que eu tenha explicado bem Qualquer coisa Qualquer dúvida Vocês podem colocar aqui nos comentários Aqui a gente está para conversar mesmo Sobre futebol Conversar sobre conceitos Lembrando mais uma vez Que vocês podem comentar Sugestão de outros temas mais táticos O que vocês gostariam de ver Aqui no update E se vocês se tornarem um dos nossos colaboradores No apoia.se barra futuri Em breve a gente vai lançar Aí o nosso dicionário tático E aí sim com mais vídeos Com mais imagens Mais exemplos Sobre diversos conceitos Que a gente acaba utilizando Na análise do dia a dia Valeu? Grande abraço a todos E aí E aí